Este sou eu, há para aí uns 15 anos atrás. Sabes aquela expressão, eu era feliz e nem sabia? Eu tinha 9 anos quando comecei a fazer vódeibord e durante mais de uma década eu só queria estar na água. Eu não conseguia pensar em mais nada senão a bodyboard. Aqui foi quando tudo mudou, foi quando eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Varguei aquilo que mais gostava para uma lista de meus fuzileiros. A minha família estava a passar uma fase difícil e eu senti que precisava de fazer algo. Hoje eu sei que tudo vem com propósito e que tudo vai por uma razão. A minha família estava a passar uma vez. A minha família estava a passar uma vez. I haven't seen her met so far Sometimes I wonder If I'm the only one who sees What they say it takes to be a man Of what a man can be It's all a lie, it's all a fraud They only feed you in what they're being fed Sometimes I still feel it's all so dull So why don't you take it all Take it away from me Someday I'll leave this crisis If cities don't need love Don't run away It makes me lose my mind But I don't get it why Everybody's moving so fast And I'm not even blinking with an eye But I don't want your badge I don't need no gun I'd rather bleed truth than feel misunderstood Sometimes I still feel it's all so dull So why don't you take it all Take it away from me Someday I'll leave this crisis If cities don't run away Don't run away I'll leave this crisis I don't have to deal with it I don't want to die I don't want to be afraid But I'm not a bad I don't want to be afraid I don't want to be afraid Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.